Dono desse pequeno empório na Avenida Independência, Armando de 63 anos, já não sabe mais o que fazer diante de tantos crimes. Armando conta que já até desistiu de registrar ocorrência na polícia, porque, segundo ele, os assaltos e arrombamentos da região nem são mais investigados pelos policiais. O pequeno comerciante, que trabalha há sete anos do mesmo local, nem sabe mais dizer o valor do prejuízo causado pelos criminosos, mas afirma que foram cinco assaltos e oito arrombamentos. Eu não posso parar porque eu não tenho outra opção. Estou com 63 anos. Eu vou mexer com o quê? Aonde eu vou arrumar emprego? Entendeu? Eu vou lutando aqui, porque isso aqui, eu tenho minha mãe que mora comigo, 85 anos, eu tenho que ajudar ela com remédio, com comida, paga aluguel daqui, paga aluguel de casa. Então, a vontade mesmo é de parar. Você registrou todas as ocorrências ou não? Não. Quando eu fui registrar a primeira, eu até registrei. Aí, quando foi na segunda, eu achei que eu ia preso e os ladrões continuassem soltos. Tanta pergunta que eles fazem e aquela má vontade imensa lá de registrar a ocorrência, nunca mais eu fui lá. Até porque, na que eu registrei, eles nunca vieram, nunca procuraram. O último crime no empório do Armando aconteceu no fim de semana. Os bandidos abriram uma das portas de metal e entraram no empório. Esses vídeos gravados pelo Armando mostram como ficou a porta do lado de fora e também do lado de dentro do comércio que trabalha com bebidas. Os bandidos usaram essa ferramenta e pedaços de metais para arrombar a porta. Esse vídeo gravado por uma câmera de segurança instalada no prédio mostra que o ladrão entrou no comércio durante a madrugada. Eram 4 horas e 32 minutos quando a câmera registrou o barulho da porta sendo arrombada. As 4 e 37 da madrugada, a câmera registrou o ladrão correndo na direção do balcão onde fica o caixa. O homem está de bermuda, casaco, boné e descalço. No balcão, ele pegou vários produtos e com uma pequena caixa saiu recolhendo mais mercadorias do balcão e em cima da geladeira. Veja que ele retorna para o balcão, pega mais mercadorias e entra numa área da empresa. Em seguida, ele volta e pega mais produtos e vai colocando o próximo à saída. Ele retorna e vai para a área onde ficam as bebidas e sai carregando pacotes de cervejas. Armando diz que o prejuízo com as mercadorias furtadas e as despesas para consertar a porta passa de 2.500 reais. Eles levaram uma quantidade em dinheiro, moeda, cerveja em lata, uma chave daquela de catraca para mexer com vela de carro, que era de um amigo meu que veio olhar aqui para mim e largou ela aqui. Segundo ele, ela é próximo de uns 200 reais. Armando conta que nos outros arrombamentos, os bandidos usaram macaco hidráulico para quebrar o pino e levantar a porta. Depois de alguns arrombamentos, ele colocou grade de proteção. Essa grade foi colocada para evitar os arrombamentos, mas não adiantou. Os ladrões passaram a cortar a porta de metal para entrar na empresa. Armando instalou ainda câmeras de segurança e cerca elétrica. O comerciante diz que em um único dia, os bandidos entraram duas vezes no empório. Armando diz que só não fechou o empório porque é daqui que ele retira o sustento dele e da mãe de 85 anos. O Armando diz que já não sabe mais o que fazer diante da ação dos criminosos no comércio dele. Foram cinco assaltos à mão armada. Em um dos crimes, o Armando foi feito refém, uma vizinha também, além de clientes que estavam na porta. Um dos clientes chegou a ser baleado na perna. Depois desses assaltos, o Armando decidiu colocar grades. Os clientes não entram mais no empório. O atendimento é feito do lado de fora. Só que além dos assaltos, o Armando vem enfrentando problemas com os arrombamentos. Ele já colocou cerca elétrica, câmeras de segurança, mas nem isso inibe a ação dos criminosos. Da última vez, o que eles fizeram? Eles arrombaram, quebraram a porta de ferro e entraram exatamente por esse ponto. Vou colocar numa imagem aqui, feita pelo Armando. Aqui, ele colocou essas grades aqui no rodapé da porta para evitar o arrombamento com o uso do macaco hidráulico. Só que os bandidos rasgaram a porta de metal para conseguir entrar no comércio dele. A frustração maior, segundo o Armando, é que a polícia nunca deu resposta sobre os cinco assaltos e oito arrombamentos no empório dele. Ele se sente decepcionado e frustrado com a ação da segurança pública. Vocês não vão atrás, não. Vocês sabem muito bem. Vocês não vão atrás disso, não. A menos que tiver um homicídio, qualquer coisa, pode ser que a delegacia de homicídio venha atrás, mas essas coisas aí ficam dito pelo não dito. É por isso que desanima a gente até de lá fazer essas ocorrentes. Armando e os demais comerciantes da Avenida Independência suspeitam que os arrombamentos estariam sendo praticados por usuários de drogas que frequentam a Praça do Trabalhador e uma igreja próxima, onde é feita a distribuição de comida. Essa mina d'água que fica perto, segundo o Armando, atrai moradores de rua que vão ao local tomar banho e lavar roupas. Com a queda nas vendas por causa da pandemia, Armando diz que teve até que vender móveis da empresa para repor o estoque de mercadorias levadas pelos criminosos e consertar os estragos nas portas. Eu já vendi móveis aqui para fazer dinheiro porque eles vêm e levam tudo, no outro dia você não tem o dinheiro nem de trabalhar. Aí você vende uma coisa, aí vem isso, você resolve aquele dia, eles vêm e roubam de novo, aí você vende outra coisa, sabe? Chega um ponto que você vai ficar só o seio às paredes. Eu acho que não é só o meu caso aqui não, aqui é geral. E outra coisa, vai até um alerta. Aqui à noite, quando eu fico aqui normalmente, até oito horas é o normal, não fecho antes das oito. Depois das oito, das seis horas, seis e meia, só fica aí o aberto da avenida. Eles passam no carro, eles não têm o trabalho de virar a cabeça para ver o movimento aqui. Se tiver uma pessoa aqui assaltando, eles não vão ver porque um está dirigindo e o outro está no celular. E aí, então, o policiamento é ruim aí na região, né? Ruim. Eu não sei se é porque as lojas estão todas fechadas e eles acham que não tem essa necessidade de estar verificando. É o que eu falei para você, por exemplo. Eu estou só eu aberto. O que é que custa ele passar e dar uma parada? Pelo menos isso. Porque do jeito que eles passam, eles não vão ver. O que é que custa ele passar e dar uma parada?